Irmãos Trutas, mais um vídeo aqui no canal do Ranger. Você conhece Trindade? Então venha conhecer, deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto e é nóis! Localizada no município de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, a simpática vila de Trindade está em uma região tranquila, onde a natureza preservada se torna o principal atrativo do destino. Essa é uma das poucas áreas do país onde ainda existe uma grande faixa de mata atlântica. Quase intocada, com árvores nativas, cachoeiras e uma diversidade de fauna abundante. O ambiente em Trindade é bem rústico. O vilarejo tem poucas ruas e uma infraestrutura bem simples, com poucas opções de restaurantes, campings, pousadas espalhadas pelo centrinho. E pelas praias que tem fácil acesso, as praias mais próximas são a Praia do Sepilho, Praia de Fora, Praia dos Ranchos e a Praia do Meio. Já a praia e a piscina natural do Cachadaço são mais distantes e o turista necessita realizar uma caminhada de aproximadamente uma hora e uma trilha de fácil acesso. Outros atrativos, como Cachoeira do Pontal e a Pedra que Engole, também valem a visita. Vou sair dessa cidade, vou-me embora, vou-me embora, vou morar lá na Trindade. Praia dos Sepilhos, Ranchos e a Praia do Meio. Aonde a lua não nasce, onde o sol é vermelho. Pedra d'água, pedra d'água, água, é caixa das coisas raras. Pedra d'água, pedra d'água, água, é caixa das coisas raras. Natureza e liberdade só existe na Trindade, a cidade é meu medo. Natureza e liberdade só existe na Trindade, a cidade é meu medo. E aí Vou-me embora, vou-me embora, vou sair dessa cidade. Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, vou morar lá na Trindade. Trindade, praia dos Sepilhos, Ranchos e a Praia do Meio. Aonde a lua não nasce, onde o sol é vermelho. E a cacau caiu, 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 no Deus me livre. A cacau caiu, 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 no Deus me livre. Vou-me embora, vou-me embora, eu vou sair dessa cidade. Eu vou-me embora, vou-me embora, vou morar lá na Trindade. Natureza e liberdade só existe na Trindade, a cidade é meu medo. Natureza e liberdade só existe na Trindade, a cidade é meu medo. Um chote brasileiro, um chote com gosto do tempero, do seu cheiro. Um chote bem maneiro, um chote brasileiro, um chote com gosto do tempero, do seu cheiro. Mas você já comeu uma xixi? É fruta boa de ramar. Conheces o Leixê Denguinho? Muzés do Leixê Denguinho. Eu gosto de dormir no quentinho, gosto de dormir no quentinho, gosto de dormir no quentinho. Dou um chãozinho pra cá. Ô Edson. Uma ótima opção de hospedagem É a pousada e camping Oficina do Som Sem contar, na ótima vista pro mar Atravessou a rua você já está na praia Não